Nós aqui da Romano Multimarcas somos baseados em verdades, não empurrando nada pra ninguém, não colocando, forçando nada pra ninguém. Nós fazemos com amor, com carinho, com dedicação. Eu trabalho com a minha família na Romano Multimarcas, a Romano Multimarcas é uma família. Então nós... é muito fácil a nossa linha de raciocínio. Eu sempre me coloco no lugar do cliente. E isso é um diferencial, porque é o que nós precisamos, né? Nós precisamos ter a empatia, nós precisamos entender o que o cliente está buscando. Então nós, eu digo por mim, eu tenho essa empatia por todos os clientes. Nosso diferencial é buscar taxa, parcela, brigar pelo cliente. Eu sempre uso uma expressão que é uma brincadeira. Os bancos vão ficar bravos comigo de ouvir isso agora. Mas os bancos já estão ricos. Os nossos clientes estão lutando pra ter um bem e adquirir um sonho. Então eu sempre estarei brigando pelo meu cliente. Porque o meu cliente é o mais importante pra mim. E na história da Romano Multimarcas, ela tem crescido e vai crescer muito mais. Eu dedico todo esse sucesso nosso a Deus em primeiro lugar e segundo a esses clientes que eles vêm em nossas lojas. Acreditando na Romano Multimarcas. Romano Multimarcas não é só um nome. É o meu sobrenome. Então eu zelo por isso. Meu pai deixou esse legado pra mim. De honestidade, de caráter, de princípios. E ele já faleceu faz três anos. Três anos e pouco. Então eu sempre vou levar esse nome com muito orgulho no meu coração. E aqui nós vamos ser verdadeiros. Pessoas com caráter. Esse é o nosso pilar. A verdade. E aqui nós vamos ser verdadeiros. 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 Obrigado.